Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal 8 podcast, estamos aqui com mais um programa, é o vigésimo né? É o vigésimo já, caraca, estamos indo terminando o ano bem. Eu sou o Léo Bernardo, eu sou o Santana e na produção está Pedro Ife e antes da gente começar esse papo, a gente quer agradecer aí ao Seub por ajudar nesse projeto, agradecer a galera aí de fora, dos bastidores que estão dando continuidade nesse projeto, ajudando aí, a gente quer agradecer imensamente você Edu por ter aceitado esse convite, de trocar uma ideia sobre sua empresa, trocar um pouco sua ideia, trocar uma ideia sobre a MNB Sincera. Eu que agradeço o convite, a gente já estava tentando marcar, tem um tempo né? Essa minha participação aqui, mas finalmente deu certo e vai ser bem legal. E estou muito feliz que deu certo, porque eu acompanho você tem ó, tempinho já. E eu também, porque eu gosto de falar sobre a página e eu já estava combinando com o Léo há muito tempo e não estava coincidindo data. E aí quando deu certo hoje foi meio corrido. Demorou, mas foi. Mas vai ser legal. E falando em tempo, há quanto tempo você está com a MNB Sincera? A MNB Sincera eu criei no início de 2020, assim que a MNB mandou a gente pra casa por conta da pandemia. Então foi um contexto de todo mundo foi pra casa, faltava informação das coisas da faculdade, eu também não sabia onde procurar e eu falei ah, eu acho que cabe ali uma página que já era uma coisa que eu queria criar tem um tempo. Pô, interessante. A MNB não... tem a página da MNB, mas não é... Não era tão divulgada a informação assim. Olha, se eu falar que não é, o pessoal da comunicação da MNB vai me bater. Mas qual que era o lance? No começo, principalmente, as informações ficavam muito concentradas em site. E a gente, universitário, não vai lá no site da faculdade procurar uma portaria que a reitoria lançou. Então meio que eu pegava aquela informação e mandava pro Instagram, que é onde está todo mundo. E aí foi nesse contexto que a página começou a crescer também. E hoje eu tenho até contato com o pessoal da comunicação da MNB, que a gente está sempre fazendo algumas coisas juntos. Ai, que bom. Inclusive, você surgiu numa hora muito prepícia. Propícia, prepícia não existe. Uma hora muito propícia, porque, querendo ou não, quando surgiu a pandemia todo mundo foi pra casa. Eu acho que nem a própria MNB devia estar preparada, porque eu sei que o SEUB também não estava e a maioria das instituições. Eu lembro que era assim, ah, não, gente, vai ser duas semanas sem aula. E aí a gente ficava tranquilo. Aí, mano, faltando dois dias pra acabar duas semanas. Vai ser mais duas semanas, entendeu? Foi. E nisso, principalmente quando iam voltar as aulas da UNB, aí resolveram. Vamos fazer remoto. Vamos voltar as aulas. Mas e matrícula? O professor vai dar aula por qual plataforma? Como que a gente vai ver a grade? Quais são os horários? Aí faltava esse tipo de informação. E aí eu fui atrás. E aí eu falei, aqui. E como que você ia atrás dessas informações? Cara, mudou muito. No começo eu era... Tipo assim, durante o semestre presencial eu era o amigo que não sabia de nada e sempre perguntava pros outros, sabe? Monta minha grade. Como faz matrícula? E aí na pandemia eu saí procurando nos sites da UNB mesmo, falando com os centros acadêmicos, que geralmente eles tinham essas informações também. Saia garimpando pelos sites, tanto da graduação da UNB ou alguma portaria que a reitoria lançava. Aí eu reunia num tweet e jogava lá. E aí simplificava a informação. E no começo era até um pouco perigoso, assim, entre aspas. Porque chegava alguém na minha DM e falava, olha, meu professor falou que a UNB decidiu isso. Aí eu postava. E aí depois vinham cinco pessoas assim, qual a fonte dessa informação? E aí eu ficava... E aí foi onde eu comecei a filtrar também. Eu não posso postar tudo que me informam. Aconteceu isso principalmente quando eu falei que a UNB ia fazer três semestres. Aí pronto, o surto. Começou a falar que eu tava falando dos fake news, não sei o quê. Falei, gente, calma, calma. Aí passou um tempinho, a UNB confirmou que o próximo ano teria três semestres pra regularizar o período. Isso aqui. E você tem que ter essa filtragem mesmo por conta... Você deve receber muita informação. E quem te ajuda a fazer essa... Você faz isso sozinho? Você faz essa filtragem? Você que vai atrás das informações sozinho? Tem alguém aí pra te ajudar? Olha, nessa questão de informação e conteúdo eu recebo muito. Mas hoje eu tento confirmar com a própria reitoria ou com o pessoal da comunicação da UNB pra divulgar essas informações. Porque antes, de fato, eu compartilhava uma coisa que não era mentira, mas... Por exemplo, não vou lembrar um exemplo do passado, vou lembrar um atual. A UNB falou agora os dias que a gente vai ter feriado, assim. Quando tiver jogo do Brasil a partir de tal horário a gente vai ser liberado e tal. Eu postei isso e aí o pessoal começou a falar da UNB. Só que a forma com que eu postei parecia que tinha sido decisão da UNB, mas foi do Ministério da Economia e a UNB só aceitou. Tipo assim, não tinha o que fazer. Então esse tipo de informação eu comecei a falar diretamente com o pessoal da graduação da UNB pra não passar informação errada pros alunos. Porque eu postava, a galera surtava, assim. E não era essa a intenção da página, né? Causar desespero à toa. Não, mas eu imagino porque essas coisas assim de faculdade... Eu lembro que a gente tem muito amigo que estuda na UNB e quando surgiu essa história de três semestres, todo mundo ficou... A gente pode soltar, não pode? Pode. Ah, tanto tempo que a gente faz live. O povo falou, caralho, fudeu! Entendeu? Tipo, como é que a gente vai fazer? Já soltei dois logo, assim. Porque, mano... Pode falar um, então vou falar dois. Eu acho... Eu vi que vocês penaram. Inclusive, vocês estão conseguindo parabéns os que estão aí se mantendo. Porque, cara, três semestres em um. Que correria, hein? Nossa Senhora! E vai terminar... Vai conseguir terminar, né? Vai regularizar agora em março. Então, a gente tá fazendo um. Vai passar um Natal, ano novo, no meio de um semestre. Aí termina em fevereiro. Aí começa outro... Em... Março. Sei lá. Aí o próximo começa, aí regulariza. A gente vai voltar ao normal. Ou seja, ano que vem vai ser só dois semestres. Três aí. É, vai ter o finalzinho desse. Isso. Mas, desde esse ano, é um semestre de três meses. Um mês de férias. Outro semestre. Um mês de férias. Outro semestre. Pô, loucura, hein? Loucura, loucura. E qual era o propósito da página? Você falou que era o propósito de informação e acabou também virando uma página de meme. Você tem muitos memes. Você posta lá. Ó, eu diria que foi ao contrário, assim. Porque eu vim de outra universidade. Eu fiz um ano em engenharia civil na UFTM. E lá eu tinha uma página de memes. Era mais focado em memes, enfim. Aí eu cheguei na UNB, fiz um ano e eu sentia falta de criar conteúdo da universidade. Porque meio que quebrou o vínculo com a antiga faculdade. Eu não conseguia criar pra lá. Aí eu queria fazer uma pra UNB. Só que a UNB já tem, tipo, diversas páginas. Aí eu falava, a minha vai ser só mais uma. Já tá tudo aí. Tudo já tem na UNB. Aí, na pandemia, eu falei assim, não tem uma página de informação nesse momento. É de uma informação fácil pros alunos nesse momento. E aí foi assim que a UNB Sincera criou. Surgiu. Mas eu queria uma página de memes. Aí a informação, eu vi que eu precisava dela pra agregar conteúdo e ter um diferencial. E aí hoje eu acho que eles caminham juntos, assim. E eu acho que isso é muito importante. Porque, cara, eu pelo menos aqui no SEUB, eu não sou a pessoa que entra lá no site do SEUB e vou ver a informação. No Espaço Aluno? É, eu geralmente recebo lá a informação da galera do grupo. O seu também tá empilhado, assim. O meu tem lá, tipo, 83 mensagens unidas do Espaço Aluno, né? Sim. É cheio de coisa. Pô, isso é fantástico ter uma página assim. Aqui a gente meio que tem. Pode falar que o Unicrush é? Eu acho que o Unicrush, ele não é só do SEUB hoje em dia. Ele expandiu, né? Ele tá mais pras universidades em geral. Ele tá principalmente na área privada das universidades. Ele fala muita coisa da católica também. E é uma questão mais de paquera, né? É. É bem diferente a página. O que tem na UNB também? Sim, a UNB paquera. Eu quero até perguntar, é a sua página? É página sua também? Não, não, não. Ah, tá. A UNB paquera já existia quando eu cheguei na UNB. Eu acho que a UNB paquera tem muito tempo, inclusive. Tem, né? Inclusive, gente, tem até o UNB Nudes no Twitter que eu descobri esses dias. Sério? Eu não conheço. O UNB Nudes. Não, pesquisa. É assim, um monte de foto de gente pelada. Sim. E tem o curso da pessoa. É, eu acho que... A gente divulga... A galera manda um Nudes e fala assim, tipo, economia UNB. É, e aí a foto do... Aí tá lá assim, ó, no Twitter. Do pacote. Uhau. Às vezes tem outras coisas lá de pacote, mas 90% é pacote. É tipo... É tipo... Eu acho, eu acho que a gente devia pagar. UNB Nudes, quer vir pro canal? Não. Assim, vai... É que eu não sei se ele é público. Inclusive, isso pode emendar. Quando que você se tornou público? Porque, querendo ou não, no início, você não mostrava seu rosto, né? Não. É... Eu escolhi manter uma página só, sem rosto, porque... No começo eu tinha medo de julgamento e tal. Falei, velho, quando eu mostrar o rosto a galera vai cair em cima. Porque acontece. Era do cancelamento e tudo mais, né? É. Complicado. Aí quando deu 50 mil seguidores, um pouco antes disso, eu já sentia falta de um contato mais próximo com o pessoal da UNB, porque aí a pessoa tá conversando com uma página que não tem um nome, não tem um rosto. E aí tinha gente que eu já era amigo, assim, do Instagram e não podia me mostrar. Aí eu falei, não, quando der 50 mil eu vou me mostrar. E isso até ajudou tanto pra fazer publicidade, porque um momento a UNB começou... A UNB Sincera virou um instrumento de trabalho pra mim. Então, ter um rosto e me mostrar de fato ia me ajudar em outros caminhos também. Como na loja ou divulgação e tal. Ah, você faz o quê? Qual o seu curso? Eu faço engenharia civil. Tá, eu achar que você tinha feito publicidade e estava fazendo publicidade. Nossa, Leonardo, só quem faz publicidade pode fazer essas coisas de publicidade. Logo a gente, que tem um podcast e não faz publicidade no bloco de publicidade. Realmente. Mas essa questão de você se aparecer, você acha que agrega na parte de engenharia, no seu profissional de engenharia? Porque não é uma coisa muito a ver, né? Na verdade, eu acho que não. Assim, se eu quisesse seguir a carreira de engenheiro civil, eu poderia usar esse conhecimento pra fazer, sei lá, um marketing pessoal da minha empresa, me apresentar, nesse sentido. Agora, principalmente na minha função hoje, eu sou estagiário da Ambev hoje e nem trabalho já com engenharia civil. Então, eu acho que me ajuda mais nesse cenário fora da engenharia do que dentro da engenharia de fato. Tá, e em questão do seu público, é totalmente voltado pra galera da UNB. E você pensa em expandir fora da UNB e ainda mais quando você terminar o seu curso? Hoje, de fato, a maioria é a UNB, mas alunos caloros que querem, ó, pessoas que querem entrar na UNB caloros ou universitários já da UNB e muita gente que se formou, tá no mestrado, doutorado, servidor e professor. Mas tudo em volta da UNB. Eu acho que a UNB cria um vínculo, assim, com o aluno, que uma vez eu ouvi uma professora falando que é, tipo, eu amo a UNB. É muito legal. Enfim, eu amo a UNB hoje. Eu acho que eu sou fã da minha universidade e é por isso que eu crio conteúdo, assim, com tanto prazer, sabe? Não é oneroso pra mim criar conteúdo pra UNB. Então, eu acho que esse carinho que a universidade tem com os universitários mantém pra depois da graduação. E nesse sentido, eu não quero abandonar a UNB sincera depois que eu me formar. Eu quero chamar mais pessoas pra esse projeto, porque eu acho que hoje vai além da página e que essas pessoas estejam na UNB quando eu sair, porque elas vão ser minha fonte de informação lá dentro. Porque quando você sai, você para de saber o que tá acontecendo na universidade. O que você pode fazer é ficar reprovando até quase ser jubilado e depois fazer outro curso. É uma estratégia também. Aí não tem que contratar alguém pra te ajudar. Um semestre já tá suficiente. Eu aumentei já a minha coisa na UNB mais um semestre. Mas eu acho que é isso. Chamar mais gente pra página pra eu ter esse contato com a universidade através dessas pessoas. Interessante. E quantas pessoas te ajudam hoje em dia? Em produção de conteúdo só eu. E com a loja, meu namorado me ajuda a preparar os pedidos, fazer as entregas. Mas de produção de conteúdo só eu. Mas assim, estou buscando pessoas. Gente, se você quer mandar seu currículo, manda na DM da UNB sincera. Mande pra UNB sincera. Você tá precisando de... Tô precisando muito. Olha, eu fui gerente de marketing de uma microempresa. Mas eu não estudo na UNB, né? Não faria sentido. Não. Mas pode ser pra loja. Claro. Mas falando na loja, eu fiquei de perguntar. Eu acho que a gente até desperreceu um pouquinho na hora. Quando que surgiu a ideia de abrir a loja? Porque querendo ou não, ela veio depois a página, né? Sim, veio quase um ano. Um ano, quase um ano depois. Na minha antiga página eu já tinha uma loja, então eu já vendia camiseta por página. Então eu sabia mais ou menos como funcionava. Só que na UNB a escala é muito maior, a proporção foi muito maior. Tanto de crescimento da página, quanto da loja. Então no início eu fazia por encomendas, aí eu vendia, fazia as encomendas, depois marcava de entregar. Só que por problemas de data, às vezes acontecia um atraso, aí a empresa atrasava com uma pessoa, que era eu, e eu atrasava com 80 pessoas esperando as camisetas. Aí eu vi que não funcionava assim. Aí foi onde eu comecei a fazer o estoque. Eu comprava e depois vendia a pronta entrega. Só que no início eu tive muito problema, porque eu comprava tantos e acabava em meia hora. E aí depois as pessoas ficavam assim, você não comprou, você fez pouco, nem vendeu. Cara, a demanda sempre foi grande então? Foi. Aí aconteceu isso umas três vezes até eu pedir dinheiro emprestado e aumentar bastante o estoque para conseguir manter venda sempre. E hoje em dia você tem um estoque grande então? É um estoque que atende a demanda. Não é grande. Mas atende a demanda. Atende a demanda da UNB e mais ou menos também. Ainda tem falha nisso. Por exemplo, a gente está no frio aqui de Brasília, chuva e eu não tenho moletom no estoque. Entendeu? Então ainda tem esse problema. Porque é uma coisa que eu vou fazendo, vou me metendo assim, mas eu estou aprendendo também. Eu gosto de empreender tanto com a página, com a loja, mas eu vou aprendendo enquanto eu estou fazendo. Então ainda tem falhas assim pontuais. Duas perguntas. Quais são as roupas que a UNB Sincera tem na sua loja? Hoje a gente tem cinco modelos de camiseta, mas comecei com três. Antes eram dois modelos de moletons e agora são três modelos. E agora chegaram hoje também... A Eco Bag. A Eco Bag. Eu vi muito da hora. Comprem a Eco Bag da UNB porque ficou muito bonita. Mas é isso, agora vai ter Eco Bag e eu estou fazendo outros modelos de camiseta também. Isso é muito da hora. E você que faz o estilo? Você que... É... Alguns eu pego inspiração de coisas que eu já vi da UNB. Outros eu crio do zero. E eu também escuto muito a galera na DM. Então às vezes uma pessoa me manda uma estampa e eu falo, ah, seria legal em uma camiseta. Algum artista já pensou em tentar colaborar com você? Já chegou com uma proposta de fazer uma camiseta junto ou algo assim? Não, mas eu já pensei em chamar alguma pessoa assim para fazer comigo. Principalmente a galera do design que eu já vi alguns trabalhos deles. E eu falei, ah, velho, seria legal isso em uma camiseta. Eu acho que seria muito interessante porque, querendo ou não, a UNB tem muitos cursos diferentes. Tem muita gente muito talentosa. Eu já vi muita gente, por exemplo, muito CA que tem uns desenhos maravilhosos. Você fala, gente, quem fez isso? Aí você vai ver um cara que está lá no terceiro semestre ainda. E você pode, por exemplo, aproveitar das habilidades dessa pessoa, sabe? Uma festa que faz isso na UNB é da arquitetura. Então toda... como é que chama? Falrasco. Todo falrasco eles abrem um formulário para os alunos mandarem estampas das camisetas. Aí eles fazem uma votação, escolhem as melhores e vendem para os próprios alunos do curso. Mas a ideia parte de aluno. Eu acho que a curto prazo eu quero fazer isso na loja também. Pois, é bem interessante. Eu acho que seria muito legal assim. Eu estava pensando justamente no falrasco quando você falou. É que eu não sabia se você queria que eu falasse o nome da festa. Porque, né? Como a gente está falando... Falrasco, paga, puxa! Vamos falar da sua festa. Você está organizando aí a farofa. Sim. Vai acontecer... é sábado? Sábado, agora dia 26. E aí? O que que promete a farofa? Então, como se não bastasse página em loja, inventei de ir para a festa agora. Mas a farofa surgiu do ano passado, eu acho que em novembro, quando estava acontecendo... O auge da farofa da GK. Eu falei, velho, eu queria tanto estar na farofa. Isso não dá. Eu acho que foi o pensamento de todo mundo no Twitter. Eu acho que todo mundo pensa que queria estar na farofa um dia. Aí eu falei, imagina uma farofa da UNB. Aí eu, imagina uma farofa da UNB. Imagina uma farofa da UNB. E aí, nisso, eu passei os meses assim, velho, eu quero que é uma festa. E aí, quando teve a Round 1, eu já tinha a farofa na minha cabeça. Eu falei, olha, no fim do ano, quando estiver perto da farofa da GK, a gente vai fazer a farofa da UNB. Aí eu mandei lá para o produtor que me ajuda na festa. Aí ele, beleza. Aí, nisso, eu já estava pensando em abadá, que vai ter na farofa, copo, porque eu queria criar toda aquela ideia que a GK... criar é muito forte, né? Que a GK criou, eu queria replicar aqui para o nosso cenário universitário. E aí deu certo e coincidiu de... no fim do ano, o Lucas, né, que me ajuda a me ligar e fala assim, olha, a gente tem uma oportunidade de show da Tainá Costa aqui em Brasília. Você quer colocar na sua festa? Aí eu falei, claro, na hora. Com certeza. Com certeza. E aí, a gente conseguiu fechar a farofa assim com tudo que eu queria. É a primeira edição, o que mudou, né? A primeira edição eu queria que fosse de dia, fazer tipo começando à tarde, indo até à noite. Mas por conta do show, teve que ser à noite. Mas eu acho que isso não foi um impeditivo que... Pô, eu acho que as festas universitárias geralmente começam à tarde. Sim. E aí, imagino que você queira ir para essa pegada. Mas também, pô, festas universitárias à noite não... Nadar de dia para a noite não muda muita coisa. É, eu acho que a galera prefere a tarde, para falar a verdade. Eu prefiro a tarde, mas... Eu também, eu gosto de chegar em casa 10 horas da noite bêbado, 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 dormir no dia seguinte e falar, caraca, eu consegui acordar relativamente cedo. Acordar pleno. Sabe? Porque você dormiu bastante. Quando a festa vai até muito tarde, você acorda no outro dia destruído. Acorda mesmo. Acorda meio dia. Você gosta de festa à tarde. Mas eu confesso que... É uma vez, entendeu? É, e também é de vibe. Às vezes um rolê pede uma festa à noite. Porra, festa de Halloween, por exemplo. Eu não ia querer uma festa de Halloween à tarde. Acho meio sem graça. Se você fez uma festa de Halloween à tarde, desculpa. Sua festa não é sem graça. Eu acho sem graça. Mas a gente prefere a noite. A gente prefere a noite. Mas tem que ser Halloween, tem que ser a noite. Tem que ser a noite. Inclusive, você conseguiu superar a GK. Sua embalagem é mais bonita. Você viu que absurdo? Eu vi, porque é saco de lixo. Porque eu passei o final de semana. Eu passei o final de semana cortando letrinha pra colar na embalagem. E aí ela vem e me traz um saco de lixo. Mas é, eu acho que é todo um estilo meio balenciaga. Dá pra saber se entrega nem de um sapato velho. Não, pois é. Eu acho uma jogada. A parofa 2 do ano que vem, eu vou trazer novidades. Entendeu? Na embalagem. No kitzinho. Interessante. Eu não sei ainda, mas eu vou superar a GK. Eu acho que tem que superar a GK. Eu vou chutar assim na casa da pessoa. Ou seja, como esse ano vai ter a Anitta lá na farofa da GK. Ano que vem vai ter a Dua Lipa na farofa da UNB, gente. É isso. É isso. Gigante. Porra. Edu? A gente tá aí que eu mando pro final, gente. Essa é uma live... Uma live não, né? Uma gravação. Viu? É contagioso esse negócio de ficar falando live, né? É uma gravação bem mais rápido do que a gente tá acostumado aí. A gente tá se caminhando aí pro final. E a gente quer fazer a nossa rodada de Pink Punk, que é o Ping Pong. Perguntas totalmente aleatórias que a gente quer fazer com você. Acho que a gente ia mudar o nome de Pump, né, gente? Eu sou péssimo nisso. Mas eu vou cantar. Ah, dá nada, não. Tá lá. É... Vou pegar aqui. Não, na última vez a gente fez com a Iobambi e com a Medusa. Gente, as duas são muito engraçadas. Só que, cara, a Medu pensando assim no que responder. Eu lembro, a quantidade de pessoas que me perguntou, ela realmente respondeu que ela queria uma baleia? Aí, assim, gente, ela queria uma baleia. Eu sou nessa vibe. Então é isso. Eu vou tentar responder rápido. Usa a sua imaginação. No seu tempo. Pra começar aqui. Coquinha ou Pepsi? Pepsi, com certeza. Eu sou da Ambev, né? Ah! É Pepsi, com certeza. É Pepsi, com certeza. Precisa falar, né? Hum... Faz sentido. Acho que a única cerveja que não é... Não é reflete. Cerveja que não é da Ambev é a Heineken, não é? Essa maioria... É... A maioria é Ambev. A Heineken é uma que não é. Entendi. A Ambev é... Pepsi Black, deliciosa. Pepsi Black é bom pra caralho. Eu gosto da Twist. É a preta. Eu gosto da Twist. É zero. Uai. Ah, tá. É porque eu, particularmente, gosto muito de Coca, mas eu não gosto de Coca Zero. Eu acho ela... Hum, hum. Ah, acho coquinha de boa. Coca Zero? Hum, hum. Boa de adoçante puro. Ah, de boa. A... A Pepsi Twist é muito boa. Essa, pra mim, é o melhor reflete que tem. Muito bom. Perfeita. Adidas ou Nike? Adidas. Adidas? Funk ou pagode? Essa pergunta é perigosa. É que depende da situação, mas funk, eu acho. Olha, chocolate amargo, ao leite ou branco? Ao leite. Ao leite. Filme favorito? Ah, começou a complicar. Ah. Vamos ver. É... Daqui a pouco a gente pergunta os números do seu cartão de crédito, mas aí é... Código de segurança. Aham. Não, um filme favorito. Um filme que você gosta muito. Então tem um rebanho. Vai parecer babaco, mas eu posso... Vou falar um filme que eu tenho uma memória afetiva de criança. É Lilo Stich. Ah, muito bom. Que eu assistia muito. É muito bom. Eu vou falar um que... É muito bom. A outra pergunta vai ser... Vai, mano. Ah, mas aí... Agora eu quero saber. Se você pudesse ser um personagem desse filme, qual você seria? Ah, o Stich. Ah, obviamente. Ah, sei lá. Você quer ser o... O ET lá de um olho que eu esqueci o nome? Acha ele tão simpático? Nossa. Ou o Michael Lossos Magrelo. É, exatamente. E anêmico, né? Tá. Uma loja que você gosta de comprar roupa. Ah, não. Não, não. Pensei em zero. Ai, eu sabia que ia ser essa resposta. Realmente, né? Nossa, até me perdi. Achei. Ah, essa é boa. Participarei de algum reality show? Participaria. Pode escolher. É porque, assim, eu não tenho muito o que perder. Eu acho em reality. Tipo, eu não me conheço. Não. Não acho que tem muito o que perder, sim. Tem, você pode... Mas você participaria. Amigo, assim, teve gente que foi com essa expectativa, não tenho o que perder. E perdeu o que nem tinha. E tá aí perdendo, né? Pois é. Pô, a Carol Conká perdeu ou ganhou? Hoje em dia ganhou. Eu acho que ela perdeu e ela ganhou. E hoje em dia ela tá ganhando. Ganhou pra caramba. É que a curto prazo foi uma merda. Foi, né? A curto prazo ela se fodeu. Mas a longo prazo eu acho que valeu a pena. Ela é uma nova mulher. Comparando com... Comparando com pessoa desconhecida, que seria meu caso, eu acho que só ganha. Até os mais babacas hoje conseguem ganhar. Sim. Não, o Capitão Staleca é alguma coisa hoje. Eu não lembro nem o nome dele, eu só sei que ele é o Capitão Staleca. Ah, e o cara que não queria dar dinheiro pra comida da chepa. Tem autos aí, tem tipo um milhão de seguidores. Tudo bem que é um nicho... É bem um... Dessas pessoas. Tá, mas... É. Acho que não seria meu caso, então eu iria. É. Eu espero que não. O dia mais louco na UNB. O dia mais louco na UNB. O dia mais louco na UNB. Eu já vi que você tem aí, eu acho que... Olha, eu acho que o dia do cavalo. É o quê? Que teve a gravação do filme, que passaram um monte de cavalo assim, pelo ICC. Foi um dia bem louco na UNB, acho que todo mundo conhece. Dia do cavalo. Você sabe qual é o dia do cavalo? Coloca um vídeo aí do vídeo do cavalo. Existe? Tem. Tem na internet? Tem. Não, a página dele tem. Tem, tem. Gente, olha só o gancho. Vai atrás da UNB Sincera. Segue no Instagram. Vídeo do cavalo na UNB Sincera. É isso. Ai, ai. Se você pudesse patrocinar alguém, quem seria? Pode ser artista, pode ser jogador. Por favor. Você queria ir vestindo o moletom da UNB Sincera. Quem seria? Tá. Eu vou pensar com a minha cabeça hoje assim. A longo prazo, eu acho que pela UNB Sincera, eu acho que o máximo que ela pode atingir, que eu ficaria muito feliz, é a própria galera da UNB. Eu produzo conteúdo para eles. Não faria sentido eu ver um artista usando uma roupa da UNB, se ele não foi da UNB e tal. E eu acho que seria muito massa eu ver a reitora da UNB usando alguma camiseta da Sincera História. Isso seria muito legal. Eu acho que eu ia ficar muito feliz. Isso seria muito legal. Porque é o nome maior assim da UNB hoje, eu falo de... Atuando, né? De pessoa, né? Querendo ou não, daqui a pouco vai ter a geração TikTok que vai entrar na UNB, que tá todo mundo no ensino médio ainda, né? Vai entrar na UNB, vão estar tudo famosinho. Olha só. Pois é. Olha só, pensamento de futuro. Mas assim, tem vários criadores de conteúdo, influenciadores da UNB. Tem, eu sigo alguns. Já chamei para farofa vários deles, que eu quero todo mundo lá. Depois eu quero falar com você que tem um específico. Eu quero saber se você chamou, que eu gosto dele. Acho gente boa. Mas depois a gente conversa. Papo por gastidores. E quem você queria que patrocinasse ao Store... A Store... Perdão. Sincera Store. Sincera Store. Confundi. É... Patrocinasse a loja? A loja, eu não sei, mas a página... Eu não sei, tem uma empresa... Pode ser a página da UNB também. Tem uma empresa grande de festa aqui de Brasília. Que eu acho que seria muito massa fechar uma parceria com eles. Para eles produzirem alguma festa. R2? É. Da UNB. R2 é a maior de Brasília. Eu acho que atualmente é. Porque ela está fazendo... Ela que faz aquela surreal, não é? Eu gosto da forma como eles criam um contexto e um storytelling para os eventos dele. Eu gosto de fazer isso também na UNB. Tanto na Round 1, que eu criei aquele duelo com a... Eu e a Carol criamos o duelo da festa. E agora na Farofa, ter todo aquele storytelling da Farofa. Eu gosto disso. Eu acho que eles fazem isso bem. Então seria legal. Eu acho bem legal isso também. Seria interessante para vocês. É sério? É. Tá bom. Vai. A gente vai mandar algumas afirmações aqui. E você disse a verdade ou se não é verdade. Certo. Vai. Eu começo? Levar o arroba para almoçar na Rio é date sim? Falso ou verdadeiro? Sim. É date sim. Leve seu date, seu arroba para almoçar na Rio. Mas só se os dois forem, tá? Porque senão não vale a pena não. Não. É. Porque... Nossa, carinho para quem não é da UNB, tá? É? Eu achei. Não gostei. Não. Tem que ser da UNB. Você marca um datezinho ali entre uma aula e outra. Você achou que era de graça para a gente também? Praticamente de graça? É. Eu achei. Não. Não é. Não é não. É. A cada dez estudantes da UNB, uma média de 4,20 são os retroguins? 4,20. Cara, eu acho que depende da onde você está na UNB. No lugar que eu frequento eu falaria que não. Ou seja, povo de arquitetura, a culpa é de vocês. Que vocês têm essa forma. Isso é você que está falando, hein? Você que está falando. Mas não. Acho que é uma visão de fora. É. Ah, perdão. É... Essa visão, eu acho que, assim... Você vai no bosque aqui do seu UB. Ah, por favor. Não, 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 não. Não, não. Aqui no bosque é cheio de gente bonita. Corta. Tem fadas. Fadas. Borboletas. É isso que você ia falar. Corta. 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 Eu acho que tem em todo lugar e alguns cursos concentrados. Sim. No meu e nos lugares que eu frequento, não. Não, é. Eu estou falando do povo da arquitetura porque eu conheço muita gente de arquitetura. Do seu UB e da UNB, entendeu? Mas, assim, eu acho que o Zé Droguinha vai ter em todos os cursos, pelo menos em Zoom. Sempre tem. Tem. E, gente, eles estão de boa tão inofensíveis. O povo... Eles nunca vão brigar na festa porque eles estão chapados demais para brigar. Essa é a verdade. Chama o Zé Droguinha para farofa. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Não. Ai, ai. Olha, essa frase aqui, eu acho que não é nem só para a gente da UNB, mas é verdade. Vai. Para qualquer pessoa. Eu acho que se perguntassem para mim, eu fico triste também. Para deixar o estudante da UNB triste, é só para perguntar quando ele se forma? Sim. É, né? Sim, com certeza. Porque não sabe, entendeu? Quando se forma? Estou brincando. Na UNB não tem formatura, porque você chega com uma turma e aí quando você se forma, você olha para o lado e não conhece ninguém porque só foi ficando pelo caminho. Sim, teve uma formatura de um conhecido meu, que eram quatro pessoas a formatura. É isso. Foi esse semestre, agora, foi sábado passado, retrasado, alguma coisa assim. Quatro pessoas. Isso. Pô, velho, é muito triste. É uma coisa assim, gente da família, velho. Toda vez chega para você, pô, então quantos vocês se formam? Quantos vocês se formam? É, então, né? Vou ver e te aviso. Plano formal eu te aviso, beleza? É, agora a última. É mais fácil terminar um namoro do que fazer a matrícula no SIGA? SIGA? A matrícula no SIGA? É, que ódio. Vamos lá. Você tem quanto tempo para terminar um namoro? Porque para fazer a matrícula vai ali uns três dias. Você começa um dia, não vai conseguir, aí você vai no outro, não vai conseguir. Aí no terceiro, se você entrar de madrugada, você vai conseguir. É um pouco isso, sabe? Eu acho que o namoro, uma mensagem resolve mais rápido. Terminar por mensagem? Você é desses, Edu? Edu? Não, uma mensagem assim, ó. Precisamos conversar. Ah, não. Não, é que se manda isso para mim... Eu acho que é pior. É que... Já termina logo, não me deixa curioso para saber. Cara, imagina, você acorda de manhã, fala bom dia, amor. Aí a pessoa, bom dia. A gente podia conversar, né? Aí... Acabou o dia. Acabou o dia, porque a pessoa vai poder conversar comigo só de noite, por exemplo. Eu vou passar o dia inteiro assim. Eu já tive uma conversa séria com um amigo que era besteira. E ele sempre falava, ah, depois tem que falar com você. E aí vai ver, era coisa nada a ver. Aí ela, ah, me lembra de falar com você tal horário. Aí eu falei, velho, me chama tal horário, não fala comigo antes, porque depois que você fala, eu só vou pensar nisso até chegar tal horário. Então quer falar comigo? Fala na hora que você pode. A pessoa tem hora marcada para conversar, é na agenda. Fica anunciando, vou te falar uma coisa. Chega e fala, sabe? 14 horas eu vou te falar uma coisa, hein? Fica esperando. Meia noite eu te conto. Meia noite eu te conto o segredo. Ai, velho. Sim, que ódio, que ódio, que ódio. Eu odeio que me deixem nervoso, aquele tipo de coisa. Pô, mas é ruim, tem... Deve ser mais fácil terminar um relacionamento, né, velho? É? Não, deveria ser mais fácil. Você já terminou algum? Porra, já, velho. É difícil. Você já terminou comigo? Foi difícil. Já terminou com os namoros? Não pode ficar dando mão para isso não, viu? Não faz bem para a relação. É tipo ficante. Ah, então tá, então tá. Eu terminei um namoro e foi difícil. Você já terminou um namoro? Contra namoro? É contra como namoro? Não, não. Você já namorou? Então, conta. Não sei. É porque a primeira vez que eu tô usando esse termo é hoje em dia, que eu tô namorando tem um ano e quatro meses. Porque antigamente... Tá namorando oficial, entendeu? Tá namorando oficial. É porque geralmente o meu recorde era três meses. Eu nunca chamei de namoro porque não durava. Ele não era namorando... Assim, o meu namorado me pediu em namoro com um mês. Eu fiquei um pouco assim ó... Vamos esperar um pouco? Então... Tudo bem? Eu tava conversando... Eu tava conversando com a pessoa por um ano. Aí nesse meio termo a pessoa começou a namorar. E aí... Porque a gente parou de se falar. Porque porra, a gente conversava há um ano. Não, calma. A história é complicada. Aí eu mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem assim... Oi? Tudo bem? Não, eu não sabia que ele tava namorando. Aí... Podemos voltar a conversar, né? Tô com saudade de conversar com você. Aí a pessoa... É, mas tô namorando. Aí eu... Ah tá, beleza. Sumi. Até a pessoa postar no Twitter que ia passar o dia dos namorados solteiros. Aí foi dois encontros... Você todo dia assim ó... Tá vendo no Twitter... Você todo dia no Twitter... Enfim... Mas deu certo. Sim, dois encontros foi o que demorou pra gente começar a namorar. Sério? Foi dois encontros. Não, dois encontros de um ano de conversa. Mas foi um ano de conversa pelo WhatsApp. A gente não se via. Era no iniciozão da pandemia. Ah, entendi. Não, justo, justo. Caralho. Rápido, né velho? Gente... O mundinho LGBT... É assim, né? As coisas vão mais rápido. Isso que eu não sou sapatão. Porque minhas amigas sapatão... No um ano já tava namorando. Era um ano... Já tá namorando o João, já casou... A tapela homofóbica vai cancelar vocês. Quem é a tapela homofóbica? O mascote da copa assim olhando a gente. Muito bom. Você viu o Sheik? O meme do Sheik? Eu dou. Ele aqui, ó. Ele fez uma galera apagar post. Sério? Sério? Uma galera teve que apagar post. Porque teve gente que afirmou a sexualidade dele, enquanto teve gente que zoou. Esse povo que afirmou, deu um negocinho, derrubou foto e tudo. Eu achei bizarro. Nossa. Caraca. Eu não fiz nenhum meme disso. Eu tenho medo de tocar em alguns pontos assim. Eu também. Eles têm muito dinheiro. Dá pra mandar alguém matar a gente aqui do Brasil? Sim. Brincadeira. É piada. Eu falo também do assunto. Eu tenho medo de tocar em uns pontos que dividem muito opiniões. E, de fato, pode... Uhum. Até porque, por exemplo, pode ser prejudicial pra ele. Tá ligado? Olha o país que a pessoa convive. Aí eu fico... Eu tava pensando nisso. Porra, deve ser foda. Tipo... Porque deve ter chorado lá também. Então... A vida dele não deve ter sido muito fácil. É. Não sei se chegou lá, mas se chegou, coitado. Ah, eu acho que deve ter chegado daí. É, chegou. Espalhou muito. Porra, espalhou pra caralho. E brasileiro... É que não foi só brasileiro. Brasileiro é fora, né? E aí que tá... O brasileiro faz chegar lá. Eu vi gringo zoando também. Ah, então... Aí, eu tenho certeza que chegou. Porque não foi só brasileiro que zoou, gente. É uma transmissão mundial. Tava só... Muito bom. Gente, ele só tava... O negócio tava atrapalhando ele a ver o jogo. Você não viu como ele é hétero? Ele tava num jogo de futebol. Pô, muito hétero. Não, não dá pra refutar essa. Realmente. Gente, esse foi o final mais aleatório de todos. Foi mesmo? Canal 8 Podcast. Foi ótimo. Um prazer receber você, Edu. Obrigado pela sua visitação. Obrigado por você estar aqui com a gente. Foi um papo muito bom. Rápido, mas muito bom. Ou seja, vamos ter que marcar de novo no futuro. Foi muito legal. Pra mim, a gente já pode marcar a parte 2 com mais uma hora. Agora foi rápido. No próximo vai ser uma hora que a gente vai falar de todos os assuntos possíveis. Muita coisa pra falar. E vai ser depois da farofa que eu quero fofocas. Nossa, podia ter um EFT, hein? Um EFT da farofa. Então, como aqui é a propriedade do SEUB, a gente tem uns certos horários e grades que a gente tem que cumprir. Eu acho que é a nossa última hora. A gente tá encerrando. A gente tem mais duas gravações esse ano. Já estão marcadas. Mas, próximo ano, a gente tá aí bolando umas paradas da hora, uns convidados da horinha. E, obviamente, vocês estão muito dados pra ter aí uma hora com a gente. E a gente poder fazer esse programa de uma hora e conversar muito mais. E quem sabe, num formato novo. Mas aí é spoiler do futuro que eu não tenho certeza. Então, não crie expectativas. Mas eu já criei. Então, vocês vão contar. Quando eu desligar a câmera, vocês vão contar. Mas, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito legal conhecer vocês e bater esse papo sobre a UNB Sincera, sobre a UNB, sobre festa, sobre a Copa do Mundo. Sobre homofobia, sobre relacionamentos. É isso. Só queria falar uma coisa. Hoje, a gente tá gravando. É o dia que a Argentina perdeu pra Arábia Saudita. Tá marcado. Tá bom? É isso. Segue ele lá. Segue a UNB Sincera. É arroba UNB Sincera. Segue a loja também. É Sincera. SinceraStore. SinceraStore. Gente, você não sabe falar inglês mesmo. Eu vou full Stories e Sincera. Stories e Sincera. E me segue que é dudu.dias. Dudu.dias. Muito fácil. É isso, gente. Até mais. Obrigado a vocês. É isso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.